Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui com mais uma Hilux. O povo falou que queria a Hilux, então não sei montar a Hilux, ó. Você não queria? Essa Hilux, turma, ela já apareceu no canal, mas não foi no vídeo dela. Eu fui filmar um vídeo que deu bastante visualização, inclusive, um tempo atrás, de uma Hilux SRV manual, que é do pai dele. O pai do Igor, ó. E aí, Igor, beleza? Beleza, beleza? É, ele cedeu pra gente lá, daquela vez, aquela Hilux manual, aquela branca. Você viu com as visualizações que deu naquele vídeo, velho? Deu bastante, né? Acho que deu mais de 100 mil, não tenho certeza. Enfim, gurizada, e essa Hilux, ele tinha acabado de pegar. Tava ajeitando ainda, a gente mostrou ela um pouquinho, assim, por cima. Mas agora, gurizada, ela tá bem mais pronta do que ela tava. Já tá pronta, assim, ou você ainda vai fazer mais coisa? Eu entendo... Opa! Opa, caiu. Machucou? Tudo certo aí? Então, beleza, falou. Acontece com nós, essas coisas. Ai, caralho. Então, aí já acabou, ou... Não, ainda não tem mais coisa pra fazer. O projeto aí era botar o 315, a gigabine, ou... Ah, você queria fazer grandona, né, mano? Eu queria fazer grandona, mas tô com dó, porque a Hilux, a casa de roda é pequena, né? Bem pequena. Por isso dá vontade de vender, comprar um arranjo, ou só... É aí, é isso que eu fiz, isso que eu fiz. Porque não faz tanta coisa e... O mesmo trabalho que você tem... Tipo assim, isso que você fez nela, você fazia... Você botava 35. Na Ranger. Na Ranger. Que é o que eu fiz na minha lá, ó. Você precisa cortar muito. Exatamente. Eu não cortei praticamente nada ali, de para-choque. Gurizada, vamos mostrar ela aqui por fora, então, ó. Ela é 2015, né, Igor? 2014 e 15. 14 e 15, tá? É a última versão. Já é aquele prata mais escuro, né? Da 2015. SR, originalmente ela é. Só que ela tá, tipo assim, por fora tá completinha, bonitona. Vamos olhar por dentro depois, tá, gurizada? Aqui, ó. Dianteira dela, ó. Máscara negra, tá? Você abriu o farol ou a sua película? Abriu o farol, fiz máscara negra e fiz por fora. Ah, tá. Então, ó. É máscara negra interna, mais a película, ó. Na verdade, ó. Ficou bacana, bem escurecidinha, tá? É, isso daqui é legal, ó. Gradinha aqui. Eu chamo de tela de parabólico isso aqui. É bom que tampa os bichinhos no radiador lá. E também esse TRDzinho que é chato pra caramba de pôr, né? Nessa grade. É chato. O meu eu quebrei tentando colocar nela, cara. Eu coloquei essa antena de parabólico, mas pra cuidar, porque o radiador tava... Batendo muita coisa, né? Tá passado o radiador. E ficou bonito pra caramba, cara. Ficou um detalhe por trás da grade ali, ó. De, tipo assim, meio que realçou o preto dela. É um destaque até. Eu achei legal, é. Tem gente que deleta esse cromo aqui, ó. Pinta de preto. Então, eu tô pensando. Não sei se... Dá pra... É, dá pra ver. Tá legal, assim. Não, pintar não, não pinta não. Se você pintar, depois você perde o cromo. Lanterninha aqui fumê. Pra combinar com o farol. Beleza? Vou dar um 360 aqui, ó. Coluninha Black Piano. Preto brilhoso. Lacrada no G5 aqui, ó. A desivinha aqui é só pra... Pra polícia não mandar arrancar. Se tiver algum policial vendo o vídeo e finge que não viu, por favor, tá? Desculpa, senhor. É... Olha aí, você amortecedor vermelho é o dela? Só pintou? Não, mandei pintar. Ah, tá, beleza. Ah, beleza. Aqui, ó. É americano. Lanterna traseira. Já tava naquela época lá, que você falou que meteu tinta e verniz nela, né? Por fora. Tá. Cara, e essa ponteira aqui, cara? É preta também? Acabamento eu imitei daquela branca, senhor. Eu fiquei entrando debaixo da caminhada do Gabriel imitando. Ah, você imitou daquela minha lá branca? É, só não fiz reto igual você fez, né? Fiz chancada. Aí eu puxei três polegadas. Você fez três polegadas, quatro e a curva aqui? É, quatro e eu puxei quatro e meio. Olha lá, turma. Olha lá, então é... É a receita maravilha pra gente estar lá. Então a receita do escape é minha, então? É sua. Pra estralar não tem igual. E eu vou confessar, coisado. Essa receita não é original minha. Ela é do Amadeu. Ele que me passou isso em 2014, 2016. 2016, ele fez numa dele. E de lá pra cá eu só faço assim. Fiz na Ranger, nas duas Hilux. E agora ele fez essa aqui também. Hoje um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um seguidor, disse que fez na Ranger dele igual a da minha também. Tá espalhando aí. É a melhor receita, porque quando eu fui comprar, eu nem ia comprar Hilux, eu ia comprar uma Max Power. Aí eu vi a do Gabriel que você tinha vendido pra ele, eu vi o barulho e falei, vou comprar uma igual. O barulho da Hilux é a coisa mais linda, velho. O que eu mais sinto saudade. Bota o chip da Digipola. Fumaceiro, barulho mais alto ainda. O que eu mais sinto saudade da Hilux é o barulho, gurizada. Esse capizão tá bonito. Essa curva aqui, eu acho mais bonito assim, tá? Eu não fiz na minha, porque na época eu tava com medo de polícia. Tinha acabado de passar um susto lá. E eu não quis fazer, mas acabou que ficou mostrando do mesmo jeito. Todos os emblemas pretos, ó. É pintado isso aqui ou é envelopado? Pintadinho, ó. Invernizinho, bonitinho. Até o brake light ali. Escureceu também. Protetorzinho de bordo. Isso aqui tem que ter, cara. Senão acaba com a carroceria. Peixizinho, anteninha 2070. Os amigos não foram roubar ela, já tem que parafusar ela. Ah, isso aí tem que apertar. Verdade, ó. Da outra vez eu mostrei isso aqui que eu achei bacana pra caramba. É uma chapa aqui de borracha, ó. Tem até a marca da Toyota, tá nem apagadinha já. Você garra aqui e puxa, ó. É que a cadeira até enroscou ali, mas se não tivesse enroscado, você ia puxar ela e depois empurrava. Tá vendo? Eu não achei pra comprar, cara. Procurei. Eu vi no Mercalipo. Não achei, cara. Eu vou procurar o meu timão. Se você achar. Se bem que eu tô querendo já trocar a Ranger já. Não sei se eu vou comprar pra Ranger. Deixa eu deixar pra próxima isso aí. Pra próxima. É. Seu pai, né? Vou botar na S10. Ah, na S10 é massa. Capotinho flash cover, a melhor marca que tem. Eu uso dela. Suspensão, você fez o quê, Igor? Duas polegadas? É. Duas polegadas. Auto mix. Auto mix, ó. Duas polegadas dianteiro. Duas polegadas traseiro. Alongou o amortizador traseiro? Ou não precisou? Alongou o pé dele lá. Alongou o pezinho dele lá? Olha lá só. Olha lá, ó. Aquele pescocinho ali, ó. Tá vendo? Ele não tem. Aí a gente coloca pra não dar fim de curso. A Relux dá fim de curso na traseira com 5 centímetros. A Ranger não deu, gurizada. Eu não precisei fazer isso na Ranger. A Relux que eu tinha eu não fiz, mas o cara que comprou dela fez. Eu também iria fazer se eu ficasse com ela mais um tempo. Cara, e essas rodas, velho? Isso aqui ficou bonito pra caramba. Confessar pra você que eu sempre fui contra. Trocar a roda de Relux. Porque, tipo assim... Querendo ou não, essa roda é americana, né? É. E eu sempre, na minha cabeça, era só S10 e Ranger que podia, porque é americana. E caminheta japonesa não ficava legal, mas... É a segunda que eu vejo. Você já viu aquela do Kylian, que ele tinha antes? É. A branca? Essa roda aí era... Então... Essa era a dele? É. Ou era igual? É, era a dele. Eu comprei do rapaz que tinha comprado dele. Ah, então essa é a dele. Ah, ah. Ah, então as duas únicas caminhetas que eu já vi com essa roda é a mesma roda. Eu não sabia. Que massa, cara. É uma Rockstar. XD é o modelo dela, né? XD. Ela tem um offset, cara, ó. Eu não sei. Eu chuto que tem uns 40mm de offset isso aqui, tá? Tem uma numeração, mas eu não sei... Não entendo desse negócio. Só sei que ela tem um offset negativo aqui, ó. Olha como fica pra fora aqui a roda. Beleza? Não precisou colocar espaçador nem nada. E você tá usando 33 ou 285? 285. Aqui, ó. 285, 75. Ah, ela é 16. Eu achei que ela era 17. Tem a model 17. Tem? É a mais nova aí já, que vem com a... Pra quem de... Ela vem... Ah, já vi. Já vi. Aquela que tem... Que você pode pôr e tirar, né? Aí eu preferi essa dele que é 16 porque eu tenho a roda dela original que é a área 16, né? Ah. Aí você usou o mesmo pneu. Mesmo pneu. E deixa eu falar um negócio. No aro 16, o 285 fica bem mais bonito que no 17. Fica mais gordinha, né? Na minha que eu... Que era o 16, eu usava o 285, 75. Aham. Era gigante. Aí aquela lá que é hoje em dia do Gabriel é 285, 70. Mas aquela... E ela parece pequena, velho. Aquela sua prata, aquela de 2011, que eu conheci, eu conheci ela. Aham. Parecia que era muito mais alto que essa. Eu via ela passar, a carona dela levantava. Lembra o que eu te falei? E eu usava o mesmo caos que você usa, cara. E mesmo... Era a mesma receita, o escapamento é igual o da Rani? Mesma coisa, ó. A mesma ponteirinha ali, inclusive, ó. Essa é a terceira ponteira que eu compro desse modelo. Desse modelo. O cara que comprou a prata, levou uma embora. O Gabriel levou a outra embora e a outra tá aqui. Cara, mas ficou bonito pra caramba essa roda, cara. Ficou, tipo... Ficou de bom gosto. Eu curti. De costa que a gente vê, ó. Que ela largou bem a carroceria da caminhonete, ó. Ficou bem combinando, tipo assim, prata, preto, sabe? Não ficou muito enfeitado, bem sóbrio, assim, ó. Eu gosto desse tipo de coisa, ó. A única coisa que eu fiz diferente foi essa grade, gurizada. Que não é do meu feitio, digamos. Mas eu fiz pra variar um pouco, tá? Eu ia fazer preta. O pessoal deu dica e eu acabei fazendo. Porque eu tenho chance de mudar, ó. Essa grade aqui eu não faria ela dessa cor. Só que como a letra é móvel, eu fiz com a possibilidade de tirar e pintar de preto depois. Beleza? Então eu achei bem bacana. Assim como ele, o único detalhe que tem é esse pediaço aqui, ó. Também da Próteris. Você comprou lá no Bundix, né? É, comprou. Ó, Próteris da Hilux. Ele é bem mais aparente que o da Ranja. É bem bacana. Fica... Fica bonito. Eu acho legal esse negócio aqui. Dá uma olhadinha por dentro aqui, gurizada. Ó lá, ó. Banquinho de couro. Ah, você meteu o Black Piano aqui nas... Pintei. Nas coisinhas de porta também? Atrás também? Atrás também. Ó lá, ó. Isso aqui fica bem bacana, cara. Se fosse interior preto, hein? Ia ficar linda, cara. Igual aquela branca, né? Puta, a minha ex, cara. A minha ex, caminhonete. Era, tipo assim, perfeita. Eu... Aí o povo vai falar... Ah, por que que vendeu então? Porque eu quis, gurizada. Porque eu quis comprar a Ranja. Fazendo no começo do vídeo. Que é uma caminhonete maior. E a Hilux não tinha mais recurso. Beleza? O Vulan... Nunca disse que ele sente saudade daquela lá, hein? A Hilux Branca. Vai bater, moeda, não. Ah, é. É bom salientar isso aí. É a única. Ó. Painelzinho preto. Porta-copa ali, ó. Que eu sinto falta também. Na Ranja. Que não tem. Que sai do painel. É... A bola do câmbio dela... Da SR é assim, tá, gurizada? Ela não tem aquele detalhe de couro. É... Mas tem gente que reveste ela de couro aqui. Você já viu? Eu já revesti. Ah, a gente revesti aqui também aqui. Eu já vi gente revesti. Fica bacana, cara. Eu queria fazer o interior de atitude de novo. Preto, teto preto. Eu tenho vontade de falar. Mas daí se você pintar isso aqui... O preto, quando você dá um risquinho, ele continua preto. Só que se você pintar e riscar, vai ficar zoado. Entendeu? Só sem achar a porta daqui, né? Tem que ser... Ou você compra o interior de uma batida, sabe? Tipo assim... Eu já vi fazerem. É possível fazer. Fica... Fica massa. Só que a minha preocupação é o uso, tá? Eu tô vendo outra coisa aqui também que você... Eu acho que você comprou daquela covete branca minha lá. Isso aqui, ó. Eu pedi pro Gabriel mandar pra mim. Ele não quis mandar a foto. Aí eu peguei... Aí eu entrei numa foto quando a gente tinha tirado dentro da caminhonete. E vi do jeito que era. Eu desmontei, né? Isso. Isso daqui sai, ó. E o speed booster eu encaixei aqui nesse botãozinho, ó. Ficou os dois aqui, ó. Você dava a partida e parecia um helicóptero ligando os tiques ali. Aí o Gabriel falou... Ah, você quer imitar a minha, não sei o que. Aí eu fui lá e peguei dele. Ficou bacana assim, dá pra ver. Eu gosto de ficar vendo o chip. Eu também, eu gostava, velho. Os caras põem no portão, mas não tem graça. Não tem graça. Você vem aqui, ó. Você desliga. Aí você... Cara, isso aqui eu acho muito massa, cara. A coisa que eu mais sinto falta da Hilux isso aqui, ó. Você tá num sinal de boa. Daí chega um carinha do lado, ó. Você thumb aqui. Três botãozinhos aqui no speed booster, ó. E pau. A SR, ó. O ar é analógico, tá? E ela vem com um som. Ele colocou multimídia Pioneer. Já ficou assim, completo. Creio que tem até câmera de ré, ó. Vamos ver. Tá sem câmera de ré. Mas ele tem pra pôr, né, ó. Tem. Aí ela tem aquele som básico, né, que tem duas vias. Só dá pra pôr, ó. Duas vias aqui, ó. Twitterzinho aqui também no lugar do original. Você cortou e colocou, né? Aqui. É. Que a SR não tem, mas ficou bacana pra caramba. Midi BES ali, JBL, você falou? É, e a receita de vocês, né, de ficar... Você me ensinou aquele dia lá de... De escamotear o banco também? Olha lá. Olha lá, ó. Escamote o banco. Sub de... É de 10, normal? De 10. Slim ou normal? É o normal, igual que tá na ponta sua lá. Cara, esse é o melhor sub que eu já tive, velho. E o módulo... De 10, normal. Módulozinho do lado aqui, ó. Power on. Ah, e a manta acústica aqui também? Manta acústica e o... Pra não vibrar. Aqui eu imitei da Amadeu. Isso daqui é pra não fazer barulho, né? Pra não ficar batendo. Dá pra... Eu mandei fazer um forro na minha aqui atrás pra poder tocar com o banco baixado e não ficar feio. É... Eu fiz um forrinho assim e... Pregou aí atrás com velcro. Depois te mostro como que faz. Curitão, o interior dessa caminheta aqui, ó. Ela é uma SR, mas ela é basicamente tipo assim uma SRV daquela 2011, tá? Ela só não vem com banco de couro. Mas tudo que ela venha de série, que era o som e tal, a SRV antiga já vinha, ó. Pronto automático ela já vem. Ela já é completa. Originalmente ela só não tinha banco de couro. E o multimídia, mas já vinha com som, com pendrive e tudo. Beleza? Ó, forraçãozinha de curvinho aqui, ó. Bacana, cuidado isso aí do carro. Ó, 2014. Modelo 15, tapetinho original. Banquinho de couro. Liga ela aí pra não fazer barulho, Igor. Bora. Tá ligado aqui o trem? Tá. Tá ligado aqui. Vou ali. Olha lá, cuidado. Pera aí. Você tem aquela malícia lá pra fazer fumaça? É. É. Não, não. Não, pera aí. Tá fazendo borrachão, tem que traçar ela. Traçar? Traça, põe no D e segura. Traçar, reduzir ou normal? Normal. Só pra ela não patinar. Assim tá no N. Aí, assim, tá traçado. Põe no D, deixa ela engatar e segura. Aí. Fumaça dando pra pega, velho. Caralho, bonito, velho. Olha lá, gurizada. Massa pra caramba, velho. Turma, como vocês sabem, agora a gente vai dar uma volta nela. Tá? Vai ficar no próximo vídeo. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra ver a notificação. O próximo vídeo vai ser a gente dando um rolê nela. Vou andar agora aqui, já tá ligada. E é isso aí, então, turma. Valeu, Igor. Mais uma vez, cara. Segundo caminhadinho que nós filmamos. É isso aí, turma. Segue lá no Instagram, arroba rangerplat. Um abraço. Tamo junto. Falou. Vai tá caindo água aqui, D. O que foi? Enchente? Passou no enchente? Não, eu fico lá na filma. Lá no... Tomando... Tomando água hoje. Ah, não. Tá entupido aqui o dreno, não é? Tá entupido essa cor, né? Passar uma chavinha aí, ele... Ele já sobe. Acho que é aqui, ó. Enfia a faquinha. Eu perdi a porta. O que? Vai cortar o dedo aí, cara. É. Olha lá, ó. Pronto. Agora o dreno funciona. Tomou um tério. Tomou um tério aqui, ó. Só encher aqui, ó. Deixar esvaziar. Minha estrada aconteceu isso, velho. De... Juntou poeira ali no dreno. Entupiu a porta. Aí... Eu escutava água dentro da porta, assim, ó. Chave, chave. E molhava o alto-falante, tá? Estraga o alto-falante? Estraga o alto-falante. Agora não vai mais juntar. Obrigado por sair. Falou. Tamo junto.